Esse é o Boletim Casa Virada, notícias sobre as medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Nesse Boletim, a gente apresenta toda semana notícias sobre as medidas socioeducativas e sobre as cadeias juvenis do Brasil. Entre em contato com a gente através do e-mail boletimcasavirada.net No dia 17 de janeiro, o G1 publicou uma notícia de que a promotoria de justiça da Infância e Juventude de Itacoa a Quaritinga, em São Paulo, conseguiu uma liminar que impede que a unidade da Fundação Casa da cidade suspenda suas atividades. A gente comentou aqui, na última edição do Boletim, sobre o decreto do governo de São Paulo que anunciava o encerramento do funcionamento em três unidades do Estado e a suspensão em outros três locais. A promotoria entrou com a se eliminar, argumentando que não tem fundamento para o fechamento da unidade e que seria prejudicial para a ressocialização dos jovens. A Fundação Casa informou que vai respeitar a eliminar, mantendo na unidade, os 18 adolescentes que estão presos. Mas também afirmou que vai recorrer da decisão. Outra matéria do G1 foi publicada em 20 de janeiro sobre o afastamento do diretor e outros 24 funcionários do Degaze na Ilha do Governador por maus tratos e tortura contra os adolescentes da unidade. A investigação foi realizada pela Força-Tarefa para a Fiscalização de Unidades de Internação do Degaze que concluiu que o diretor da unidade e outros 24 servidores estavam torturando e aplicando castigos cruéis aos adolescentes. No dia 20 de janeiro, o portal de notícia Atitude anunciou que a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins determinou a suspensão das visitas e dos atendimentos presenciais por 15 dias no sistema socioeducativo do Estado devido ao aumento no número de casos de Covid-19. O site de notícias SEGS publicou no dia 20 de janeiro sobre o levantamento que o Governo Federal vai realizar para avaliar a segurança no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A reportagem diz que a pesquisa teria o objetivo de conhecer a rotina dos trabalhadores e das trabalhadoras para garantir e promover a sua proteção e segurança. Agora os dados do monitoramento feito pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a Covid-19 no sistema socioeducativo. Até o dia 15 de janeiro de 2022, tinham sido realizados 22.639 testes de Covid-19 em adolescentes em privação de liberdade, com um total de 3.009 casos confirmados e nenhuma morte. Já entre servidores e servidoras, foram feitos 32.011 testes, com 8.465 casos confirmados e 115 mortes. Já os dados do boletim diário feito pela Fundação Casa, mostram que até o dia 21 de janeiro, tinham 4.522 adolescentes cumprindo medida na Fundação. De um total de 12.478 testes aplicados, 1.220 testaram positivo e 121 aguardam resultado. Já entre trabalhadores e trabalhadoras da Fundação, de um total de 10.238 servidores ativos, foram confirmados 2.219 casos de Covid-19 e 34 mortes. E essa foi a edição 150 do boletim Casa Virada. Lembrando que aqui a gente só fala sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente não fica sabendo ou não pode falar por aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. A gente também está na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 2h da tarde, de terça e quinta. Acesse ao Casa Virada no site desobediênciasonora.milharal.org Tudo queimado, os menor é ruim, não deixa a parte abatida